O evento está sendo muito bom, porque nós na direção, muitas vezes, a gente acaba deixando o pedagógico e ficando mais na parte burocrática. E essas oficinas, elas nos trazem que uma escola realmente boa é uma escola onde o pedagógico funciona, onde o aluno aprende. Então, as oficinas estão sendo totalmente voltadas para o pedagógico e isso que eu estou achando que está sendo muito bom. Legenda por Sônia Ruberti